Música Todos vocês que estão aqui no palco nesse momento, como eu disse, tudo se torna a sua realidade não porque a gente quer, mas porque sua mente é muito poderosa. E nesse momento, nesse momento, você simplesmente, eu quero que você imagine que você faz parte de uma banda, é, ao invés de assistir o show, você veio fazer esse show por esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho. Porque você sabe tocar muito bem um instrumento, aliás, eu tenho certeza que você gosta de um instrumento e hoje a sua realidade é a seguinte, você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta. Daqui a pouco, não, agora eu vou contar até três e quando eu chegar no número três, você simplesmente de olhos fechados, de olhos fechados vai segurar o instrumento que você mais gosta se preparando para tocar para esse público maravilhoso hoje à noite. Um, dois, três, de olhos fechados, só segura o seu instrumento, isso, violão, de olhos fechados, guitarra, cada um que tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? Vai, só segura, segura, isso, de olhos fechados, não sei o que que é. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento, tô falando, afina o seu instrumento agora. Agora, aqui ó, não sei, é algo diferenciado aqui. Teclado, não sei. Teclado, vai, sax, isso, vai, teclado, vai afinando, afina, 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 isso, tá bonito, tá bonito. Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar, vai, jazz, toca, vai banda, vai, toca, vai, isso, sax, vai, toca, vai, toca. Isso, é o nosso sax, vai, vai, batera, vai, teclado, vai. Toca, 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 isso, vai, vai, violão, vai, tocando, 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 tocando. vai, é o trompete aqui, falei, tem algo diferenciado aqui, trompete, vai toca, 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 isso vai meu irmão, toca, toca, vai isso, vai tocando o teclado vai tocando, vai tocando isso, vai, vamos mudar o ritmo agora, vamos mudar pro rock, rock agora vai, rebenta no rock agora rebenta, rebenta, vai rock vai, 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 vai trompete, cadê cadê, cadê, vai, isso, vai, é, mudou mudou, agora foi vai, vai, toca, vai rock aqui, vai, vai vai, 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 toca aqui é um teclado incutuado ali, vai, vai, isso, vai, tá bonito vai, é o violino aqui vai, vai, teclado, vai, toca, toca vai, nossa líder, nossa líder vai tocando, tocando, nosso líder vai, toca, toca, toca toca, 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 toca vai, vai banda presta atenção, banda, presta atenção é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento só que inverte a mão só que inverte a mão inverte a mão, inverte a mão fica mais difícil, inverte inverte, inverte, inverte a mão fica mais difícil inverte a mão, inverte, isso fica mais difícil, é, o teclado inverte, vai, inverte vai, inverte é, a terra, tá cerrando a mão inverte a mão, vai presta atenção, banda, presta atenção presta atenção, banda, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento só que ao invés de tocar com a mão você vai tocar com os pés toca com o pé, com o pé, toca com o pé vai, 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 é com o pé, arrebenta, arrebenta toca com o pé, vai banda não é mais com a mão, toca com o pé arrebenta, isso, 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 vai toca com o pé isso, tá bonito vamos mudar o ritmo vamos mudar o ritmo agora pro sertanejo é o sertanejo tocando com o pé, toca com o pé toca com o pé, banda, com o pé, vai isso, vai a gente vai tocar de uma forma diferente agora é o mesmo instrumento só que não vai mais tocar com o pé vai tocar de uma forma diferente é o mesmo instrumento só que ao invés de tocar com o pé é sax, bateria, violão, o que for, trompete só que agora você toca com a bunda toca com a bunda, vai faz canta de de oito toca com a bunda, vai faz, 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 faz faz canta de de oito toca com a bunda, vai toca com a bunda, vai faz canta de de oito, vai faz canta de de oito, vai isso, vai banda faz canta de 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 oito, três, dois, um olhos abertos olhos abertos olhos abertos olhos abertos e essa temperatura a partir de agora começa a subir você começa a sentir aquele calor tomando conta do seu corpo 40 graus 40 graus agora ai que calor aquele calor do deserto isso, muito quente muito quente, muito quente, o calor insuportável começa a se abanar só isso que te alivia se abana, isso abana o coleguinha do lado abana o colega do lado pra ajudar abana o colega do lado pra ajudar abana, isso, ajuda isso, abana, isso ai, que calor insuportável e ai claro aquele ventinho gostoso vindo lá do sul começa começa a bater e vai aliviando cada vez mais e a temperatura a partir de agora começa a cair pra 30 20 19 graus agora começa a fazer frio dia mais frio do ano chegou 18 17 16 15 14 graus agora 13 ai que frio insuportável aquele frio que vem de dentro do osso ai começa a esfriar aquela geleira você sente aquele frio tomando conta do seu corpo agora ai que frio insuportável só o amiguinho do lado que te esquenta abraça o colega do lado abraça dá uma força abraça ai menos 5 graus agora 3 2 1 olhos abertos e a temperatura volta completamente ao normal e você se sente muito muito bem vocês são amigas? ah que pariu